Quando eu tinha sete anos, minha mãe pôs-me nesse projeto, e depois eu queria aprender como tocar um instrumento. Eu estava pensando qual instrumento eu queria tocar, mas quando eu escutei o som da viola, eu gostei muito. Muitas vezes eu escutei um violinho e depois estava sempre na minha cabeça. Quando eu escutei a viola, eu gostei mais do som. Eu tenho uma avó lá e quase toda a minha família da parte da minha mãe estava. Do Brasil ou dos Estados Unidos? Estados Unidos. E aí . . .